Todo o propósito do ser humano está atrelado a servir e a contribuir com outras pessoas. Não tem como. Todo o propósito, uma empresa, tá, ela tem o objetivo de dar lucros. Até porque sem lucro ela não vive. Agora, o propósito é o que vai mover toda a equipe. O propósito é o que vai mover as pessoas. O propósito é o que vai fazer as pessoas comprarem de você. E o propósito sempre está atrelado ao servir. Ser uma divisora de águas, por onde eu passar, é o meu propósito. Então o seu está muito atrelado a isso, a gerar transformação, a gerar algum impacto no mundo. Sempre. Não existe, você pode ouvir qualquer pessoa falando o propósito. Qualquer propósito que for, sempre está atrelado a ser transformador, a gerar um impacto, a gerar uma contribuição para o mundo.